oi socorro eu fui picada fui picada pelo bichinho dos canteiros agora não posso ver um toco não posso ver uma árvore que eu estou fazendo canteiro daqui a pouco não tem mais grama vocês já pensaram plantei grama rezei para ela crescer fiz de tudo para ela crescer e agora não paro de arrancar estão vendo situação agora não pode arrancar grama mas não é na verdade é que aqui enquanto tem terra batida terra vermelha só a gente não imagina uma decoração depois que o tapete está verde daí a gente começa a imaginar como é que ficaria bonito né alguma flor o colorido alguma pedra algum enfeite né e aí é isso que tá acontecendo agora comigo agora às vezes eu me sento ali na figueira chilena sabe que eu ando almoçando ali né eu preparo meu prato lá na cozinha e vem sentar ali na sombra para comer porque eu amo né aí eu fico olhando olhando e imaginando como ficaria se ficaria se ficaria se não ficaria e aí eu quando eu resolvo quer saber vou pegar inchada e vou vou tentar se eu não gostar eu recolho tudo e a grama cresce de novo simples assim né é não parece que é simples mas não é mas esse pede de ai goiaba que a gente plantou suculenta suculentas estão aqui então eu achei ele muito peladinho muito feio e eu tinha muita orquídea nos troncos que estava muito amontoada lá no meu orquidário muita e eu quero modificar eu quero no meu orquidário botar mais espécies né e essas aqui que são as olhas de boneca que gostam de sol eu resolvi trazer pra cá porque lá não tem quase sol e aí eu resolvi preencher todo esse pauzinho pelado aí da goiaba com a olho de boneca fixei todos esses troncos aqui tá tudo bem fixado e aí imagina bem na frente da casa a hora que ela florescer que lindo que vai ficar tudo roxo né aí tinha um pé de agávea aqui então como a máquina revirou a nossa estrada de novo e trouxe que estava enterrado bastante pedra né aqui já tem uma e eu estou dele carregar pedra né e eu estou dele fazer canteiro porque eu fico toda inspirada daí quando eu vejo as pedras tudo aparecendo lá de novo né a Ivone se ataca buscar as pedras para cá e aí então eu tô arrancando eu vou fazer eu vou juntar esse pé com esse pé de goiaba que aqui já estão lindamente as nossas bromélias eu plantei aqui dois pezinhos e elas assim ó vieram vieram estão assim daqui a pouco elas estão subindo porque elas gostam disso né então eu tô deixando aqui eu não mexo botei os francesco balde aqui faz tempo também nesse toco e ele tá lindo daí tem essa aqui que eu não sei o nome essa aqui eu planto e ela não vinga mas como eu plantei aqui no toco aqui ela quis aqui ela quis ficar e eu não cuido dela ó ela gostou eu acho que ela não gosta de ser cuidada eu acho que ela gosta de ser esquecida e eu faço de conta que eu esqueço mas de vez em quando eu venho aqui e digo oi linda mas eu deixo ela quieta né se eu mexer nela é capaz dela não gostar ora para de conversa Ivone continua trabalhando se vocês querem saber como é que vai ficar esse canteiro fiquem aí vão se inscrevendo no canal deixando joinha que daqui a pouco eu volto e me respondam a pergunta vocês também estão fazendo isso estão assim dando uma de louca sendo picada pelos canteiros pelas flores o que que tá acontecendo não sei comigo tá acontecendo isso bota aí nos comentários já volto tô aqui dele na lida já tá começando a chuviscar eu tava toda animada né não deu cinco minutos olha lá ó ó o tempo isto é Rio Grande do Sul frio de doer já quase tremendo as canelinhas mas eu vou me recolher um pouquinho ali na área mas isso aqui é coisa de cinco minutos e já dá para voltar e trabalhar de novo eu achei que era só me escapar um pouquinho que já ia passar mas tá fechando de chuva olha isso acho que não vai dar para trabalhar mais hoje de tarde na fora não o que que tu acha Maia vai dar? tu quer brincar sua louca? tu tomou chuva também como eu? pois é ai eu acho que não vai rolar acho que agora vai rolar sem o chimarrão e umas pipoca Maia tu quer pipoca? agora tu quer colo de novo não vou te dar tu pulou tu não quis mais colo ai meu Deus do céu tu não pesa nada guria tu não pesa nada guria tu com as mãos sujas tava tão inspirada para trabalhar Maia tu ficou mordendo meus dedos que isso guria? tu ficou louca? pirou? deu uma louca na Maia ah Lombi isso ai não pode morder não é só brincadeirinha né só brincadeirinha daqui a pouco nós voltemos com o canteiro pronto daqui uns dois ou três dias quando a chuva passar terminei de fazer esse canteiro aqui eu falei que eu ia botar orquídeas aqui mas eu não é claro que eu não ia prender a orquídea no tronco da goiaba né porque ele não tem segurança nenhuma mesmo ele é liso né na verdade essas orquídeas estão todas já estavam todas plantadas nesses troncos aqui eu tinha três tronco cheio de orquídea mas estava tudo amontoado muito afogado lá no orquidário por lá né aí eu trouxe os troncos para cá só prendi os troncos na goiabeira amarrei os troncos na goiabeira e pronto as orquídeas tanto é que elas nem murcharam né já faz três dias que eu botei aqui elas nem murcharam porque elas estavam plantadas aqui eu fiz um na verdade aqui eu só acrescentei um pouquinho tirei um pouco da grama botei pedras ao redor e botei as pedrinhas no meio né mas eu botei plástico embaixo eu vou até ali para mostrar eu estou toda suja porque eu acabei acabei de colocar cimento aqui ao redor na junção das pedras e eu vou colocar o cimento nos outros canteiros lá agora mas eu resolvi gravar aqui dá para ver os plásticos aí eu passei para cá porque o cachorrinho está coando muito porque os dois a Chiara e o Russo estão correndo ali e os outros pequenos os outros pequenos também querem sair né querem brincar e hoje está a maior festa os patinhos estão na maior festa aqui nadando na água a água está turva está verde por causa do sol tem bastante sol esse mês e eles estão tudo felizes estão na maior felicidade ah além da felicidade deles eles estão com a coloração também está quase pronta a coloração deles eles estão lindos mas uma hora dessa eu vou gravar só eles a Chiara está aqui eu estou pela hora que a Chiara vai entrar aqui no meio e fazer um esparrame viu estou só vendo ela e o Russo estão a milhão por aí ai meu Deus é bom para lá crianças daí assim esse escanteiro eu estou fazendo fiz esse eu vou fazer mais um ali a Carine vai mostrar ali o tronco de orquídeas ali já tem um saco tem pedras tem coisas ali no chão ali também eu vou fazer mimo ao redor gente esses canteiros não tem nada de cerca todos os cães todos os gatos quando eles estão solto eles tem livre acesso aqui pelo meio se eles querem esparramar eles vão esparramar o fato de eu estar fazendo canteirinhos aqui no meu jardim não quer dizer que eu estou diminuindo o espaço dos meus animais quando eles estão solto peru cachorro gato eles estão tem livre acesso eu dou graças a Deus quando eles não estragam né mas vira e mexe tem alguma coisa quebrada vira e mexe tem algum enfeite revirado e eu venho aqui e refaço de novo mas olha ficou bem legal eu ia mostrar ali o cimento já mas olha ficou bem legal deixa eu mostrar aqui assim ó ó eu plantei essas aqui bem miudinhas aqui tem esse abacaxi roxo que ele está bem pequenininho mas logo logo ele fica grandão ali também tem um eu acho que é tudo cedo não sei esse aqui também ele faz uma cascata muito bonita bem verde está na sombra né e aqui também tem um bom gente é tudo suculenta que eu não sei o nome enfim ele também vai ficar bonito aqui eu acho que essa coloração verde com cinza vai ficar muito legal né e a eu vou por trás a carine vai lá pela frente aqui essa gigante ali também é da mesma espécie né as mini espada e esse aqui que eu não sei o nome também plantei um pé bem grande aqui que ele vai também trazer uns uma ramificação bonita aqui pra frente né e esses aqui eu já tenho plantado quase caí aqui eu já tenho plantado faz tempo né que eu mostrei ali eu botei mais dois pés de espadinha pequenininha né vamos ver nesse lado o que que tem aqui aqui tem uma suculentinha que eu não sei o nome dela mas ela dá umas flores muito bonita também essa aqui tá um pouquinho murcha mas ela logo vai se nossa isso é a Chiara logo vai se recuperar aqui tem francesco ali tem tilânsia e aqui também tem outra espécie de abacaxi roxo que eu plantei três pés que vai dar essa como é que eu vou dizer essa mescla de coloração ali então junto com as bromélias que estão nesse pé bom agora então eu vou dar continuidade no meu serviço que eu nem tomei banho pra aparecer nesse vídeo aqui pra dar continuidade porque a tarde tá mal começando e eu mal comecei a trabalhar né eu vou fazer essa junção com cimento em todos os meus canteiros tem vários lá embaixo tem mais dois canteiros que eu não terminei ainda que falta fazer isso lá vai a Chiara atrás do Russo então é pra grama não entrar pra dentro do canteiro pras grama não invadir e fica fácil na hora de fazer a roçada então vem com a roçadeira corta essas partes aqui da grama e tá pronto se isso não estava como aqui já tá feito ó isso aqui eu já fiz no Natal então é facinho se eu não faço isso aqui a grama entra no meio das pedras e eu tenho que vim com tesoura só fazendo poda sabe então nossa eu arrebento meus dedos fico um dia inteiro só fazendo acabamento né e assim não assim a gente vem com a roçadeira e faz tudo de uma vez rapidinho então fica a dica quem tá fazendo esse escanteiro faça logo essa junção de pedras com as pedras e o cimento ali pra facilitar depois a manutenção do seu jardim fica bem melhor e aí um grande abraço a todos e também tomem coragem e vão fazer a mesma coisa nos seus jardins aí grande abraço a todos tchau tchau e aí e aí e aí